Olá! Nosso vídeo será sobre soberania divina. O Vale Estreito tem como finalidade compartilhar o Evangelho. Nós pedimos para que se inscreva no canal, por favor, inscreva-se aqui no YouTube. Isso nos ajuda para a plataforma distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais inscritos, mais facilidade temos. O que significa soberania? Deus é soberano? Alguém disse que falar de soberania de Deus não é nada mais do que falar da sua própria divindade. Se for Deus, necessariamente será soberano. Um Deus não soberano é incoerência. Ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. Thomas Brooks, no século XVI, ele dizia, A soberania de Deus é aquele cetro de ouro em sua mão, pelo qual ele faz todos se curvarem, seja por sua palavra, por suas obras, por suas misericórdias ou por seus juízos. Deus é soberano, mas não é tirano, não é um déspota. Para o teólogo A.W. Pinky, grande homem de Deus, ele diz que Deus é lei para si mesmo e não tem nenhuma obrigação de prestar contas as suas atitudes a quem quer que seja. Ainda o Dr. Mark Lloyd-Jones dizia, Deus não para para nos consultar, porém, a soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns julgam erroneamente. Pois Deus tem suas razões, baseado em sua soberana e infinita sabedoria, as quais nem sempre decide revelar, afirma o grande escolar grego Spiros Zodiatis. Isaías 46, 13, diz ainda, Antes que houvesse dia eu era, nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O poeta sacro inglês Isaac Newton colocou o assunto assim, Não há nenhuma planta, nenhuma flor aqui embaixo que não torne conhecida a sua glória. Nuvens levantam-se e tempestades sopram mediante ordens providas de seu trono. Se vamos viver até o final do dia, vai depender da vontade de Deus. Deus é soberano, onipotente e sábio e nada está fora dos seus planos. Alguém disse, se Deus me concedesse sua onipotência por 24 horas, Vocês veriam quantas mudanças eu efetuaria no mundo. Mas se Ele me desse também a sua sabedoria, eu deixaria as coisas como estão. A soberania de Deus anda de mãos dadas com a sua sabedoria e nada está desconectado. Ao dizer que Deus é soberano, dizemos que Ele governa tudo segundo a sua sabedoria. A sabedoria e a soberania andam juntos. A soberania de Deus é seu poder e o seu poder domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é soberano. Pense nisso. Não se esqueça de curtir e de inscrever-se no nosso canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho